E entendemos que apesar dessa turbulência geral no país, nós no Ceará temos possibilidade de efetivar a nossa pauta. Por isso estamos hoje aqui cobrando do governo do estado, através da Secretaria de Educação, a agilização na implantação da mesa de negociação de 2018, com foco principal, primordial, na nossa recomposição salarial para professores efetivos, ativos, temporários e aposentados. Não paramos, estamos na luta. 2018, vamos para frente.